O projeto da Secretaria de Saúde de Araranguá está ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade psicológica e emocional a recuperarem a autoestima. A nossa equipe foi até lá conhecer essa iniciativa e agora vai te contar tudo isso na reportagem. O encontro que dura cerca de uma hora varia entre momentos de atenção, reflexão, conversa e muito acolhimento. Para a Claudete, que participa desde o início, o projeto foi um divisor de águas. Hoje eu sou outra pessoa. Eu não sorria, eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha amigas. Agora hoje eu tenho tantas, né? Para conversar toda semana. O projeto surgiu em 2022, quando o município percebeu uma alta demanda de acompanhamentos psicossociais, principalmente por conta dos reflexos da pandemia. Na época, a fila de espera por um atendimento psicológico era de 700 pessoas. Aos pouquinhos, com o crescimento dos grupos e atendimentos, essa fila foi zerada. Hoje, em 2024, nós somos seis grupos distribuídos em vários pontos da cidade. Chega a ter grupos de 30, 50 pessoas hoje. A gente já teve, em uma semana, em torno de 150 mulheres atendidas. Então, essa é a questão. Hoje nós não temos mais fila de acesso. Então, o acesso para atendimento em terapia para mulher, ela é zerada. Nós não temos fila no SUS. Então, são esses os resultados. Além disso, é os depoimentos das mulheres que nos motivam. A ideia do projeto Dona Edmin surgiu da FAB, que é psicóloga e percebeu a necessidade desse serviço estar disponível na cidade. Os vínculos terapêuticos são os reais processos de cura. Porque, muitas vezes, quando elas estão lá no seu individual, aquilo fica muito grande. Quando elas vêm e percebem que outras pessoas também sentem as mesmas dores, isso é como se fosse um conforto, um alívio. E elas vão cada uma empoderando umas às outras e o processo acontece. A abordagem usada nos encontros é um pouco diferente, baseada na psicologia positiva. O diferencial é que nós não trabalhamos a vida pessoal. Então, todas elas vêm para ouvir histórias, contações de histórias, música, arte. E as questões individuais dentro do grupo, elas não são trabalhadas. Todas as pessoas que precisam do atendimento, o município atende esse serviço da psicoterapia individual. Essa foi a primeira participação da Thelma no Dona Edmin. A experiência foi tão boa que ela pretende continuar. Me senti muito bem acolhida. Muito bem. Não pensei que ia ser assim. Quando elas começaram a chegar, eu tive vontade de ir embora, porque não conhecia ninguém. Achei muito legal, porque cada uma tem o seu problema. Cada uma tenta arrumar uma ajuda, mas é muito bom saber que tem pessoas aqui, problemas às vezes até mais graves do que o da gente, e a gente se sente no fundo do poço. E aqui a gente escuta as coisas bonitas, coisas boas, que dá vontade novamente de voltar para a gente escutar mais ainda. Aos poucos, essas mulheres saem de uma situação de vulnerabilidade emocional e, além de se fortalecerem, criam novos vínculos. Depois que eu virei dona de mim, eu digo lá em casa com meus dois, eu sou dona de mim. Daí eles dizem, mas amanhã é dona de mim. E nós, vocês, eu sou dona de vocês, eu sou dona de mim. É agora, é assim. Então, só tenho felicidade e gratidão por todas elas, pela FAB, pela Nes, Guria da Saúde, que ajudam muito. Sou muito acolhida por elas, pela saúde e tudo. Dentro de nós, temos muito o que dar para o próximo. Vivemos um tempo em que estamos buscando e simbolizando solidariedade com donativos, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul. É um período excepcional, é verdade. Mas em todos os tempos do ano, nós temos uma outra situação, uma outra tragédia que está acontecendo no mundo, que é o do isolamento das pessoas. O emocional das pessoas está sendo esquecido pela coletividade. E aí entram profissionais como estes de Araranguá, e sei que há em outras cidades também, que enxergam isso, que têm essa capacidade de enxergar e de provocar dentro das pessoas, até mesmo aquelas que estão nessa vulnerabilidade emocional, que elas têm dentro de si a capacidade de ajudar outras pessoas. E essas pessoas que são contempladas com este gesto de solidariedade, às vezes, expresso em um simples abraço. Um sorriso é capaz de transformar a vida de alguém. Mas nós, infelizmente, muitas vezes, estamos mergulhados em vários outros problemas e acabamos esquecendo. Então, que sejamos solidários todos os dias. Profissionais que se empenham, como esses profissionais que trazem essa oficina, essa mecânica em Araranguá, precisam espalhar-se por aí cada vez mais. Nós temos muito que dar ao próximo. E o próximo espera muito da gente. É só uma questão de gerar essa conexão.